Oi, gente! Aqui é a Marie do Mãe Plugada, mais uma série artística aqui para vocês. Hoje eu vou mostrar como fazer uma pintura à mão livre, muito simples, são rosas, então você não vai precisar desenhar previamente no papel. Vou mostrar para vocês como fazer com o pincel e com toda aquela teoria que eu já passei para vocês nos dois primeiros vídeos sobre cores, sobre técnicas muito básicas de aquarela, vocês vão conseguir fazer essa pintura, que dá tanto para vocês fazerem os primeiros quadrinhos de vocês, que fica muito legal. Eu fiz também todo o tema do aniversário da Clara de 7 anos com essas rosas, fica muito bonito. Quanto vocês podem usar de exercício para soltar a mão antes de ir para alguma outra pintura que vocês pretendam fazer? Já peço para vocês começarem esse vídeo dando um like aqui, que ajuda demais o canal. Então vamos lá ver? Para esse vídeo, que eu vou fazer umas rosinhas, uma pintura bem à mão livre, vou usar, vou testar esse papel. 30% bambu, fibra de bambu e 10% de algodão. Então vou testar, falam que é muito bom para aquarela, mesmo não sendo 300 gramas. E vou fazer as rosinhas aqui para vocês verem, tá? Esse é um papelzinho bem pequenininho, eu não imaginava que era tão pequeno assim, ó. 8 por 10,5. Eu paguei cerca de R$25,00. Para começar a rosinha, a gente coloca pouco pigmento, tá? Para ter maior controle. E a gente começa como se fosse fazer um C, uma curvinha. E aí, a gente, dentro dessa curvinha, a gente vai englobando ela para fora, ó. Meio que vai girando o papel. E vai... Envolvendo ela. Ela, né? E aí, aqui depois, a gente vai aumentando. Não tanto, achei que eu coloquei aguada demais. Bom, se vocês gostam de manchas, pode deixar. Quero ter um controle um pouco maior. Então, eu seco o pincel e tiro o excesso. Vou envolvendo. Vou envolvendo. Deixando os pigmentos mais para a bordinha ali e a parte aqui de baixo mais sombra, mais luz. E aí, eu vou começar a crescer embaixo, só. Então, eu vou envolver mais para esse lado aqui. Quero deixar uma rosa meio que para o ladinho. Isso. Vamos fazer uma mais lilás aqui. aqui. E aí E aí Música Enquanto tá molhado a gente consegue secar o pincel e tirar o excesso e consegue também trabalhar com sombras. E aí eu posso agora, que eu tenho minhas duas rosinhas, trabalhar umas folhinhas, né? Música Música Olha que amor! Música Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não se esqueçam do like aqui, que ajuda muito o canal, tá? Não se esqueçam também de pegar a playlist aqui de artes com Mamãe Plugada, com Ateliê Marriometo. Seguir o Instagram Ateliê Marriometo, além do Mamãe Plugada. E um beijão! Até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau!